E tome contra-ataque do DIPO CITIZEN Falhou o defensor do Tchunan PENALTI É PENALTI PARA O DIPO CITIZEN Park Joan Que grosseria É PENALTI Que falha bizarra do goleiro Ele comete o pênalti DIPO CITIZEN TEM O PENALTI Substituições na equipe do DIPO CITIZEN Que lambança do Park Joan Então é pênalti para o DIPO CITIZEN Aos 30 minutos do primeiro tempo Yominho pode converter o pênalti Yominho GOOOOOOOL Yominho É do DIPO CITIZEN Gol de empate do DIPO CITIZEN Aos 30 minutos do primeiro tempo Yominho 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 Converte na maca penal Um Tchunan Sun Um Tchipo CITIZEN Yominho Park Joan Nem viu a cor da bola Que cobrança Um a um Tudo empatado E aí